Aí galera, me pergunta, Diego Lima, como que você consegue ganhos altos no aplicativo em drive se eu não consigo nem pegar uma corrida na plataforma? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a estratégia dos treinos. Tenho certeza que vai mudar os seus ganhos. Fala meu querido! Primeiramente seja bem-vindo, satisfação enorme se tem mais um vídeo aqui no canal. E meu intuito através do canal é agregar valor ao seu trabalho, com dicas e estratégias pra assim aumentar os seus ganhos. Tá esperando o que pra se inscrever no canal, meu querido? A gente bateu 2 mil inscritos agora, tô muito feliz com isso, a gente vem crescendo bastante. Mas pra você que ainda não me conhece, meu nome é Diego Lima, sou motorista na cidade de Curitiba, Paraná. Uma cidade boa de trabalhar, não se compara Rio de Janeiro e São Paulo, né? O eixo ali que tem ganhos absurdos, mas é uma cidade muito boa de trabalhar. Mas sempre com estratégias e não escolhendo qualquer corrida, né galera? Tudo isso eu passo aqui nesse canal. Mas sem mais delongas, bora conversar sobre esse vídeo. Mas preste bem atenção em cada detalhe. Separei um conteúdo bem legal pra vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Estratégia dos três, galera. Do que se trata? São três coisas que eu julgo essenciais pra você ter bons lucros no aplicativo InDriver. Lembrando, galera, eu tenho 6 mil corridas na plataforma. Então desde lá do começo, na época eu pagava R$1 por minuto. Era horrível. E provavelmente na sua cidade ainda esteja assim. Então por isso que a gente tem que ter um esforço legal pra poder ajudar a plataforma a crescer. E quando ela se estabilizar, você vai ter um lucro absurdo numa plataforma InDriver. Principalmente em locais que não tem muito motorista. E assim você vai conseguir jogar um valor mais alto pra corrida. Tudo isso eu vou estar ensinando vocês nos próximos vídeos. Mas nesse vídeo eu quero focar nesses três itens que eu acho essenciais pra conseguir pegar uma corrida boa. E no final do dia também ter um lucro bem legal. Lucros como esse que eu tive no final de semana. Então realmente a gente trabalhando com estratégias, os nossos ganhos vão aumentar bastante. Então os três itens são inteligência, agilidade e paciência. Eu vou explicar cada um deles pra vocês. Como eu disse, qualquer dúvida que tiver, podem deixar nos comentários aqui, beleza? Vamos começar com inteligência, galera. Esse primeiro item, inteligência, não serve só pro InDriver. Serve pra qualquer aplicativo. A gente tem que ser inteligente na hora de pegar ou recusar corridas. Ou seja, a gente não pode pegar qualquer corrida. A gente tem que analisar bastante os valores das corridas. E no InDriver ainda mais. Porque às vezes as pessoas reduzem a taxa na taxa mínima. E é um valor que realmente não compensa pra corrida. Então o passageiro jogou o valor pra gente. A gente tem a opção de jogar a taxa baixa, a taxa média e a taxa alta. Geralmente um valor justo é a taxa média ali. Mas é claro, se não tiver motorista, joga uma taxa máxima. E algumas vezes a taxa mínima já é um valor top. Então dá pra aceitar. Como essa corrida que eu tô mostrando pra vocês. Se ele aqui for na taxa mínima, é uma corrida excelente, maravilhosa e realmente não precisa nem aumentar. Porque às vezes a gente aumenta o valor da corrida e acaba perdendo pro outro motorista. Então ter um olho grande pra corrida nem sempre é bom. Às vezes você acaba perdendo a corrida por querer ganhar demais nela. Ainda falando de ser inteligente ao pegar corridas. A gente tem que aplicar algumas estratégias pra conseguir pegar as corridas. E isso só vem com o tempo galera. E acompanha no canal, é claro. Então é na prática que você vai aprendendo galera. Então não tenha medo de pegar corridas. No início vai aceitando algumas corridas ali pra ganhar uma experiência na plataforma. Pra assim ganhar conhecimento e consequentemente chegar nos altos ganhos que a gente tem. Taxas galera, é muito importante você manter o mesmo padrão que você tem no 99 Uber ou um pouco mais. No E-Drive a gente pode jogar um valor variável. Ou seja, a gente tem essa canetinha aqui que ajuda muito a gente. Essa é uma grande novidade. Me arrisco dizer que foi a melhor que eles aplicaram. Ou seja, às vezes a taxa máxima ainda não é um valor que compensa pra corrida. O que a gente faz? A gente aperta a canetinha e joga o valor que a gente acha justo pra aquela corrida. Assim a gente consegue fazer até embarque longe galera. Então às vezes a gente tá numa região ruim, a gente pega o embarque longe com um valor mais alto. Justamente pra sair daquela região. Então essa função é maravilhosa e ajuda bastante os nossos ganhos. Segundo item não menos importante galera. É um item essencial galera. Pra você conseguir pegar corridas. Que é a agilidade. No aplicativo em Driver, ao o passageiro pedir a corrida. Essa corrida vai pros motores mais próximos do pedido. Passando em torno de 3, 5 segundos ela aparece numa lista. Então todo motorista que vê essa corrida ele pode jogar a contra-proposta. Então por isso que a agilidade é muito importante. Você tem que responder de forma rápida. Se você demorar muito numa corrida principalmente boa. Vai ter vários motoristas que vão jogar a solicitação antes que você. Assim você não vai conseguir pegar a corrida. Então você ter uma noçãozinha de matemática. E fazer uma conta rápida. E responder de forma rápida. A solicitação do passageiro. E ser um dos 3 primeiros. Você vai assim conseguir mais corridas na plataforma. Então tenha agilidade galera. Eu tenho algumas estratégias. Como eu falei. Eu vou passar pra vocês nos próximos vídeos. Que é a minha forma diferente de estar trabalhando com a plataforma. Assim eu consigo responder de forma mais rápida a solicitação. Mas dei nisso e digo. Seja ágil. Seja rápido. Isso não quer dizer que você deva responder de qualquer forma o pedido. Ou seja. Você tá a taxa mínima. O valor que não compensa. Então analisa a corrida rapidamente. E responda. E tente ser um dos 3 primeiros. O passageiro dificilmente vai ver um motorista que ficou em quarto. O quinto lá embaixo. A não ser que seja um valor mais baixo. E esse seja o seu diferencial. Lembrando que são vários critérios. Que fazem com que o passageiro aceite a corrida. Logo eu faço vídeo pra vocês também. E mais uma dica muito importante em relação a agilidade galera. Deixe o aplicativo aberto. O inDrive quando você tá com o aplicativo fechado. Ou seja. Em outra plataforma. Mexendo em outro aplicativo. Quando aparece uma solicitação. Por você tá perto do passageiro. Quando você vai responder a essa solicitação. Demora em torno de uns 3 segundos. Pra abrir a plataforma. Esses 3 segundos é suficiente. Pra você perder a corrida. E outro motorista responder mais rápido. Então sempre fique com o aplicativo aberto. Essa é uma dica muito boa. Pra você pegar mais corrida. Aí você me fala. Eu não vou conseguir mexer em nenhum aplicativo. Vai. Nesse vídeo eu ensino a minimizar os aplicativos no seu celular. Então assista depois desse vídeo. Que vai te ajudar bastante também. O último item muito importante. Que vem relacionado aos dois anteriores. Esse terceiro item é a paciência galera. Não só no e-driver. Mas na profissão. A gente tem que ter muita paciência. Mas no e-driver tem que ter um pouquinho mais. Porque realmente às vezes estressa. Às vezes a gente joga um valor que acha justo pra corrida. O passageiro recusa. Demora pra aceitar. A gente fica 5, 7, 10 minutos. Disputando uma corrida com o passageiro. Mas realmente às vezes compensa. Pelo valor da mesma. Na prática que você vai conseguir. Aprender quando que você deve insistir na corrida. Quando que você deve desistir e ir pra outra. Então isso daí é só na prática. Que você vai aprender. Em vários momentos você vai ter que ter insistência. Pra você conseguir pegar aquela corrida top. E outra coisa muito importante é o posicionamento. Você conhecer bem a sua cidade. A região que você trabalha. Saber se ali vai chamar ou não corridas. Então tenha paciência. Não só no e-driver. Mas no e-99. Uber. E na profissão como um todo. Isso vai ajudar bastante você a bater as suas metas. E aí parceiro. Esse vídeo ajudou você a conhecer um pouco mais o e-driver. E como que funciona. Espero de coração que tenha ajudado. Se a resposta for sim. Deixa like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. Que vai ajudar mais pessoas. A trabalharem de forma correta. Com a plataforma e-driver. E não se esquece de se inscrever no canal. Que vai vir muito vídeo relacionado a plataforma e-driver. Daqui pra frente. Beleza meu querido? Te espero no próximo vídeo. E não esqueçam. Coloquem Deus na frente. Que tudo flui naturalmente. Então você não tá inscrito. Nossa cara sofreu pra subir ali velho. Mas sem mais delongas. Bora conversar sobre esse vídeo. Que vai mudar a sua visão. Mas bora conversar. A qual eu vou gregar. Beleza meu querido. 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 Tchau.